São os sons nasais que os brasileiros, em geral, se confundem. Existem quatro sons específicos nasais diferentes na língua francesa. Eu vou falá-los rapidamente, você vai me dizer se você percebe a diferença entre eles. Ó, ân, ân, um. E aí, você consegue escutar quatro sons diferentes? Vou repetir aqui pra você. O que muda são os dialetos. Não é exatamente o dialeto, o dialeto ainda é outro ponto. Mas aqui eu tô falando realmente de totaque, que o totaque faz com que se comunique de uma forma diferente. É claro que, dependendo da região da França, ou da região onde se fala francês, existem palavras que são usadas, como, por exemplo, aqui no Brasil, eu posso falar mandioca, macaxeira, aipim. São três formas de dizer a mesma coisa. A região tem a sua própria forma. Mas também, às vezes, a mesma palavra pode ser pronunciada de uma forma diferente, como o exemplo de porta, porta, porta. Em português, aqui, só pensando no Brasil, a gente tem três formas de falar porta, por exemplo. E isso seria o seu sotaque. Bom, então, como eu tava falando, a gente tem quatro sons nasais. Então, o primeiro som são os sons nasais. Eu falei pra vocês que existem quatro sons nasais. Em algumas regiões, aqui a gente vai falar de sotaque, portanto, em algumas regiões, um desses sons, ele fica idêntico a um outro. Que é na região de Paris, justamente. Que é, digamos, a região como se fosse Rio-São Paulo, o eixo Rio-São Paulo em relação ao português. Já repararam que na televisão, a maioria dos apresentadores da televisão falam o português da mesma forma, que é uma mistura de sotaque de Rio-São Paulo. Que é tido como o português padrão. Não é muito legal a gente falar disso, mas isso existe também em francês. Por que eu tô falando que não é muito legal a gente falar disso? Na verdade, é importante a gente falar disso, mas é importante a gente contextualizar, entender que todas as pessoas que falam francês, falam francês fluente. Todas as pessoas que nascem em algum país de língua francesa, ou que vivem em algum país de língua francesa, e que não tem o francês certo, o francês errado. Então, na região de Paris, tem um desses sons que vai desaparecer. Portanto, se você conseguir pronunciar apenas três sons nasais, já tá de bom tamanho. Então, a gente tem o primeiro som, que é o som que eu chamo de bata quente. Ele pode ser escrito de duas formas diferentes. E-N ou A-N. Ou ainda E-M, A-M. Todas as variações, mas com E ou com A, esse som vai ser ON, ON. Por que eu chamo ele de batata quente? Porque você imagine que você pegou uma batatinha quente lá num coquetel super chique e enfiou na boca. Só que você começa a queimar o céu da boca. Sabe aquela queimadora horrenda? Porque ela tava muito quente. E faz uma bolha no céu da boca. Pra evitar que isso aconteça, você faz uma boca assim, ó. Antes de cuspir, porque você não pode cuspir, porque tá todo mundo olhando pra sua cara. Bem naquela hora. Então você só disfarça, fazendo aquela cara meio estranha, que é assim, ó. Ou pode ser cara de susto também, né? Então eu quero que vocês coloquem a selo aí, ó. Faz isso aí que eu tô falando. Faz essa cara meio besta aí. Finge que ninguém tá te olhando, porque ninguém tá te olhando mesmo. Tá todo mundo me olhando. E eu vou fazer essa cara de novo, que é a cara batata quente. Cara de batata quente. Batatinha quente, um, dois, três. Então agora você vai produzir um som anasalado. Você não vai falar a vogal. Você não vai falar em, an. Você vai falar on, on. E é diferente do a com tio também. Muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, igual o a com tio? Não é igual ao a com tio, tá? Por que que não é igual? Porque eu preciso fazer essa abertura de boca por dentro. Ó, isso é uma coisa muito importante. Se você quer falar francês, você precisa começar a entrar em ação, entrar em movimento. Pegar um método e seguir esse método passo a passo. Avançar, não ficar atirando pra todos os lados, indo um pouquinho pra um lado, um pouquinho pro outro. Porque se você faz isso, você acaba se perdendo, perdendo muito tempo. On, on, on. É a cara de batata quente. Eu não vou falar a vogal. Então, ó, on, on. Tenho certeza que nunca ninguém te ensinou como fazer esse som desta forma. Mas essa é a forma correta de fazer esse som em francês. Não é an, em que eu não abro a boca. O a com tio em português. É on, em que eu tenho que abrir a boca desta forma. Ok? Então, on, on. Uma vez que eu aprendi a fazer esse som, posso passar pro próximo, que é o que causa confusão. I, N. Eu também não vou falar a vogal. Isso é uma regra geral. Os sons nasais em francês, eu não pronuncio a vogal. Eu apenas tenho que fazer uma cara específica. Eu tenho que fazer o que eu chamo de uma embocadura, um formato de boca, uma abertura por dentro da minha boca e reproduzir esse som nasal. Quando eu faço um som nasal, eu mando o ar lá pro meu nariz. Como se eu tivesse gripado, né? E falo dessa forma. Então, a gente vai mandar o ar para o nariz. Então, a gente tem o on, que a gente viu que se escreve A-N ou E-N, mesmo som. E agora, a gente tem o i-N. Eu não vou o i. Em português, eu falaria in. Por exemplo, independente, infeliz, incrível. Eu pronuncio o i. Em francês, eu esqueço o i. Eu esqueço o i. Eu faço um sorrisão de felicidade, uma cara de felicidade bem fake, bem falsa, a cara de sorriso de criança tirando foto. E aí, sem mudar esse sorriso, eu vou fazer o meu som nasalado. É por isso que eu chamo esse som de sorriso amarelo. Então, a gente aprendeu. Batata quente, sorriso amarelo. Hã, hã, hã. Faz o sorrisão. Hã, 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 hã. Hã, 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 hã. Hã, 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 hã. Batata quente, hã. Sorriso amarelo. Hã. E aí, eu mudo o som pelo simples fato de eu estar mudando a forma da minha boca e a abertura por dentro da minha boca. Quem aqui está conseguindo perceber a diferença? Então, ó e hã, 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 hã. Aí, eu coloquei algumas palavras aqui para a gente trabalhar esses dois sons. Uma é um grande erro que, em geral, você já deve ter errado alguma vez. Sabe aquela expressão francesa que, às vezes, as pessoas usam em português? Que é o... Eu já ouvi. Eu estou falando como os brasileiros falam, tá? Hã, fã. Eles fazem meio que o mesmo som no primeiro e no segundo. Só que se você olhar bem para essa palavra, eu não estava mais comendo aqui, mas eu vou voltar. Se você olhar bem para essa palavra, olha aqui como está escrito. Hã, fã. Tem um N, A, N, batata quente. Hã, N, sorriso amarelo. E olha embaixo. Hã, fã. É Hã, N. E o segundo som nasal é Hã, N. Portanto, são dois sons diferentes. Eu preciso fazer batata quente e sorriso amarelo na mesma palavra. Hã, fã. Hã, fã. Como se minha boca... Sabe quando a gente era criança, pegava uma bexiga e puxava a bexiga de um sentido no outro, e aí ela fazia... Então, o sorriso amarelo, ele é exatamente assim. Hã, fã. Estou exagerando aqui, mas é algo assim que acontece. Então, Hã, fã. Perceba que ao mudar a sua boca, você muda o som. Agora, se eu não mudar, se eu falar como os brasileiros falam, Hã, Hã, fã. O que as pessoas podem achar que eu estou falando? A segunda palavra que eu escrevi aqui, que é a palavra criança. Hã, fã. Duas vezes batata quente. Então, Hã, fã. Batata quente, batata quente. Hã, fã. Batata quente, sorriso amarelo. Hã, fã. Hã, fã. Lise, hã. Ou hã, fã. Lise, hã. A gente diria Hã, fã. Lise, hã. Que significa Enfim, as crianças. Não é uma frase que signifique nada, mas é uma forma de você treinar esses sons diferentes. Tá bom? Lembrou Quebec? Guto Six? Sim. Então, pessoal, do Canadá, aqui é um bom adendo para quem mora no Canadá ou pretende morar no Canadá. Eles fazem esse som mais agudo, mais amasalado. Enfim, enfim. Eles meio que colocam um I no meio, tá? Enfim, enfim. E por aí vai. Ó, estão me perguntando aqui a diferença de vento e vinho. Eu não escrevi essa. Vou aproveitar lá. Vento se escreve V-E-N-T. E se fala, tá quente. Então, eu vou falar Vão, 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 vão. Vinho, é, vento. Vinho, que é com I, V-I-N. Eu vou falar com sorriso amarelo. E aí vai ficar Vão, vão, vão. Você consegue fazer a diferença de vão e vão. Vão e vão. Percebeu a diferença? Bom, vamos passar para o próximo, tá? Eu tenho mais um exemplo aqui, ainda desse som nasal, para vocês fixarem bem esse conteúdo. Que é a palavra Muitas vezes, quando vocês, brasileiros, ou pessoas que falam português, veem palavras que são escritas com I-N no começo, vocês querem pronunciar igualzinho o português. E aí falam E aí não funciona, porque eles não vão entender. Eles são assim. Quem fala francês tem uma percepção menor, vamos falar assim, mais reduzida dos sons. Então, não é por má vontade que eles não entendem. É porque não entendem mesmo. Então, a gente precisa pronunciar, trabalhar nossa pronúncia e não nosso sotaque de uma forma nos aproximarmos da forma como eles pronunciam isso em francês, tá? Então, incrível, né? Estou vendo gente escrevendo incrível, que eu sei que é um outro assunto, mas seria assim, incroyable, né? Não posso falar o I igual. Então, insuficiante, que significa insuficiente, tem os dois sons. Começa com o som de arelo e termina com batata quente. Insuficiante. Batata quente. A abertura da sua boca fará toda a diferença no processo de pronúncia deste som. A abertura da sua boca é um outro assunto. A abertura da sua boca A abertura da sua boca